O PROJECT FACTORY Aqui, no Project Factory, desenvolves projetos para o mundo físico numa integração clara entre a criatividade e a tecnologia. O nosso compromisso é trabalhar na Internet of Things e na computação física integrada em objetos criados nos nossos laboratórios. Neste curso apostamos claramente nas áreas científicas transversais, cruzando a engenharia com o design. Legenda Adriana Zanotto